Café 88 e o mundo, mais rússi e brídeo de Timor, no Café Inan, em memória de Maluhuí, em uma nova Sucufatu Besi, em um posto administrativo de Hatulia, em município de Hermera. Apesar, vamos ver a nossa história, acompanhando os três portais com a equipa de gêmen e Hermera. Café e o Timor, no nosso original, na época da Etiopia, África, que é o colonelista da Sira Maglorita Mamai. Viveros café da Huluk, então ele está na município Likisa, depois de fazer o bote, e ele vai fazer o Bessi Ermera. Ele é o governador José Celestino da Silvaniukun, e ele vai acompanhar o nome da Sociedade Agricola Patria e Trabalho. Quando ele vai viveros café, ele vai fazer o Bessi não distribui no município da Sira. Ele vai ficar no queira, e ele vai ficar no dia. E ele vai ficar no dia, Sri Lanka é o coronavirus, e ele vai ficar no e auestos da Sira América. O virus que há no café no café não é só que ele vai ficar no café. O café no café no mundo, Liliu e América, Uganda, Brasil, India, Colômbia, Papua Nugini, inclui Indonesia. Mais B, ia café hungrua, mas bela ia nina resistência para moras viruzume. Nia ma café arabica no rebusta, ia maluwi matanova fatubesi ermera. Huzi nini kruzamentu hamusu café mocha, nebe agora konyisidoho hibrido de Timor, katos nain sira boludehan café mocha inan, nebe sai inan baka fehutu ia mundu. Hibrido de Timor agora kompleto onatinansia nulu. Atu kontinuan nini existência no historia, pesquisador Lucio Gomes tesiniakain bakuda ia istimorkofi institut, Atu kontinua konta zerastaun ba zerastaun. Hibrido de Timor, ne, mochu, tamba ia mil novecentu e dezessete, ia sirlanka, ne, café ou sá, buate mundu ne, tachemo ne, bua truadeit. Ia sá ho, café. Ia sá ho, café ne, afeita, buatida, moras, naran, remilia, pasta, trik, moras, naran. Ia sá, ne, tachane, mutu, anta, labela, haloprodução. Ia inclui café. Ia mundu tomak ne, ima ser, ne, bema, anza, kumpayne, sirva, kuda, kafe, ema, ne, himu, kafe, himu, sáne, desanimahodu, tamalai, hatanon, buat, ne, minta tachemimu. Ia pesquisador, sir, lao khus, mundu tomak, Ia doutor Maiar, ne, bema, pesquisador portuguesida, Ia lao pa mundu tomak, ne, maito e Timor. Ia, maito e Timor, moos, konak, afeita moos, morasidane. Ia, nao, ne, ba, fatwesi, hare, kafe, sir, fatwesi, moos, konakotu. Ia, graças a Deus, marroma, keit, natureza, timor, ne, ni, kalulig dunei, ea, ni, fa'ti, wanita, more harini dure matanoba. Matanoba, saloshida, matanoba, tuuntamba, hat それISIQ, woak botte denaba vita, hills, malus, juin. Ia, maus juin, ea, kafe, jonruan e-been, la aquiona. Eveni arábica, eveni arrebuzido. Ia, estéharí, öz Biden, aceitimzani, maydicu cruzaren, 피 persiánatando ventilator, Então, a velha tem 44 cromosomas e 22 cromosomas. A velha tem 2 de mais, metade que era o arábico. Então, a velha tem a ver a velha. Mas, graças a Roma, a gente vem ao dia, que é a natureza que ela permite dar para o timor, a sair do centro, o café, então, o cruzamento não acontece. Acontece, mas a gente pode acontecer hoje, então, os pesquisadores falam, observam, acompanharam o crescimento e resistência. Então, em 1957. De 8 de agosto de 1957, tinha um empresário, e agora foi para o pátio, a exportação de café de 5 mil toneladas. O que foi para o pátio de 5 mil toneladas? O que foi para o pátio de 5 mil toneladas? O que foi para o pátio de 5 mil toneladas? O que foi para o pátio de 5 mil toneladas? E agora foi para o pátio natal? E agora, o pátio de 15 mil toneladas, a gente também não foi para o pátio. O que foi para o pátio? O que foi para o pátio? Número 1, Número 2 Féta ind었다 1, Número 3 Colombia Número 2 Vítip, Número 4 Número 4 Número 3, Gogamunas два, Vítip JK Número 4, Úmerso 21 definition 7 bohem 18 değilMAN 18 respectivamente eyed O que é o que é o que é o que é? Depois, em 2011, quando eu fui para Portugal, eu fui para pesquisar o mestrado. Depois, eu descobri que o povo estava em Indonésia, estava em Lá Conte. Lá Conte, quando eu fui para Portugal, eu fui para o Lá Conte. Então, em 2011, quando eu fui para pesquisar, eu fui para o Lá Conte. Depois, eu fui para o Fátim de Bémaca, eu fui para o Lá Conte. Assim, eu fui para o Instituto de Investigação de Sintipico Tropica de Lisboa. Eu fui para o Fátim de Bémaca e Fátim de Bémaca. Fátim de Bémaca é uma criação feira. Fátim de Bémaca. Fátim de Bémaca neste mundo, por 2,000 especies. Desculpa a Bémaca. Fátim de Bémaca. Não há resistência. Mas se você quiser, se você quiser, a hibrida do Timor é sempre número 1. E isso é o suficiente. Também, a hibrida do Timor é um pouco mais. Timor é um café variedade de arábica, robusta, moca no liberica. A maioria do café arabica é um pouco mais. O café do Timor é uma qualidade própria. Também é natural, orgânico, e a topografia é diferente do seu corpo. O seu corpo, a proteção do seu corpo, o seu corpo, a respiração, a transpiração e a evaporação do seu corpo. Agora, o café do Timor é um pouco mais. O café do Timor O café é um pouco mais que sejam bem as hibridas. O Torre do Timor é um pouco mais. o seu corpo, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.